Ou de casa ou de fora, se for a saudade eu mando embora Diga que a felicidade, pois a solidão pra fora Ou de casa ou de fora, se for a saudade eu mando embora Daí galera, dupla Júnior Rodrigo pra dar um recadinho pra vocês É, nesse sábado a partir das 8 horas da noite estaremos no primeiro Texas Baile de Curitiba Vai ser no Clube dos Sargentos do Exército lá no Boqueirão, hein? Muita moda boa, lá onde os brutos se encontram Rapaz, a gente vai estar também com a nossa banda de cauta americano Que é o Mad Bears Isso aí, todo mundo convidado, hein? Vai rolar mais ou menos isso aqui, ó E foi dançando essa bandeira que eu me apaixonei Meu coração naquele instante da tiburia Eu dei o sarameio do amor O teu olhar como o meu Foi dançando essa bandeira que tudo aconteceu Valeu!